Faz estremecer Tudo em mim Faz derreter Meu coração Me tira o medo Me conta segredos Aumenta minha fé Revela quem és Tu és Emmanuel Por mim se entregou Nunca ninguém assim Me amou A Tua glória faz com que eu vou ir mais Me leva bem junto a Ti Me faz flutuar Ao som da Tua voz Usa o meu coração Teu derramar de amor Me faz dançar Faz estremecer Tudo em mim Faz derreter Meu coração Me tira o medo Me conta segredos Aumenta minha fé Aumenta minha fé Revela quem és Tu és Emmanuel Por mim se entregou Por mim se entregou A Tua glória Me faz flutuar Eu não serei Eu não serei Para Tua glória Eu não serei Para Tua glória Eu não serei Para Tua glória pra Tua glória Me veja Me veja Eu não serei Para Tua glória me veja Obrigado.